Você vai se arrepender de um dia ter jogado casca de pão de forma fora, faça isso e me agradeça Pessoal vamos começar o recipiente adicionando casca de pão de forma Em seguida por cima vamos adicionar um pouco de óleo Pessoal não aconselho adicionar azeite porque pode alterar o sabor Aqui dei uma leve misturada e resolvi mexer com as mãos para agregar em todas as fatias Feito isso pessoal agora é só levar ao forno a 200 graus e vamos deixar até dourar por mais ou menos 10 minutos Vai ficar assim e pessoal olha só super crocante Agora por cima vamos adicionar um pouco de açúcar Um pouco de canela Pessoal lembrando que a quantidade vai do seu gosto Feito isso é só a gente misturar muito bem Após misturar é só pegar aquele doce de leite Passar essa fatia e se deliciar Que já vai estar pronto o nosso churros Pessoal fica uma delícia Sinceramente não tem como resistir O recheio pessoal aqui estou usando doce de leite Mas você pode utilizar um brigadeiro Vai da sua preferência O importante é que fica delicioso E não vai mais ter desperdício aí na sua casa E se você utiliza essas casquinhas de pão de forma para fazer outra coisa Já me conta aqui Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau